Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Depois de um bom tempo a gente resolveu fazer um novo vídeo pra vocês aí Mostrar um pouquinho como que tá a laje aqui Né, Lorenzo? É Manda um oi pra galera aí Oi A gente ficou um tempão sem fazer vídeo aí, mais de um mês Hoje eu vou mostrar pra vocês aí Pra mim, o problema é em ter irrigação automática O porquê eu acho ruim ter a irrigação automática É bom, mas tem seu lado ruim Música Começando aqui pela minha fruta do milagre Olha como que ela tá grande, ó O Lorenzo tá lá embaixo Ela praticamente é do tamanho do Lorenzo essa fruta aqui, ó Fruta do milagre, muito bonita E não se esqueça de dar o like no canal Aí, ó Aí, ó, ela já tá cheia de florzinha, né Vai dar fruta daqui Olha o pé de carambola como que tá Aqui, pode pegar, pode pegar Então, pé de carambola Olha quanta fruta que se perde aqui, ó E não se esquece que é comestível É comestível, tem que lavar Então, aí agora eu vou falar pra vocês Qual o problema de ter irrigação automática Mas antes que eu fale, vou dar uma mostrada pra vocês aí Como que tá o pomar, né Faz muito tempo que eu não faço um vídeo pra vocês A caja manganã Esse aqui é o capim santo Que a galera conhece como capim santo É erva cidreira, né Só que eu fiz uma adubação aqui Quase que eu matei ela, hein Tá exagerado Um pé de pêssego Lacerola Aqui o O araça Araçaúna O araça roxo, né Um pé de uva que eu coloquei ali Tem uns pés de morango aqui, ó Pés de limão Limãozinho ali, né, galeguinho Cajá manganã E olha o tamanho desse limão aqui, ó Esse limão aqui eu nem sei que variedade que é Esse aqui é um pé bem grande Quer dizer, dá um limão bem grande, né Não um pé tão grande Mas dá umas folhas dele É meio um pouco amarelada, assim, ó Nunca ficou uma folha verde, verde, verde Não sei qual que é a variedade desse limão Siciliano não é Ele é amarelo, mas não é siciliano Aí tem aqui o Tempero de peixe, né Esse coentro caissara Aqui tem um pé de tomate de árvore Tamarilo Esse aqui é o pé de goiaba também Que produz goiaba sempre, né Sempre tá muita goiaba esse pé aqui, ó Já tem até um aqui, ó Pequeno, mas tem, ó É uma goiaba daqui mesmo, da região É... mais cajamangarã, né Eu exagerei na plantação de cajamangarã, né Na verdade não exagerei Eu ia comendo a fruta e jogando no vaso Eu ia comendo a fruta e jogando em vaso Acabou que eu devo ter um Umas oito pés de cajamangarã aqui Plantado em vaso Sempre que aparece alguém aqui Aqui eu dou uma fruta ou outra pras pessoas, né Tem que doar, né, Lorenzo? Aqui, ó Aqui mesmo, ó Pessoal chega aqui e eu já dou Com fruta e tudo, ó Aqui, ó Plantadinha no pé de... Na caixinha de leite, né Essa aí faz tempo que a gente fez Essa muda aqui, acho que foi o Lorenzo Que plantou ainda essa semente E a de morango? A de morango eu tenho faz tempo também Aqui tem um pé de cambuci, né Já caiu três vezes lá embaixo Agora eu joguei ele pra dentro Porque ele ficava na sacada ali, né Caiu lá embaixo Olha, ó Sempre tem uma fruta de cambuci, ó Sempre tem um cambucizinho Tem que procurar, né O que você acha? É, o inverno tá forte O Lorenzo tá falando com vocês Que o inverno tá forte Tá muito frio Eu tô até gripado Esse pé de limão quebrou Ele caiu lá embaixo, quebrou Fiz uma cirurgia nele ali Na fita isolante Mas o limãozinho, ó Tá tudo fraquinho Porque quebrou a galha Aqui o galeguinho, né Ó Tem mais um monte de dano aqui, ó Então é inverno também, né Muita planta aqui Se vocês observarem Já vai ver que eu já Deu uma conduzida na poda, né Boa parte dela já está podada, né O inverno tá chegando rigorosamente Então é a hora de fazer poda nas plantas, ó A goiaba aqui, ó Toda podadinha já Aí tem muita planta aqui Ainda tem alguma coisinha, né Cítrica Ainda tem umas laranjas Algumas coisas produzindo Caiu lá embaixo Esse pé aqui tava carregado, né Caiu lá embaixo Quebrou Tive que cortar essa galha aqui, ó Até tem lá, ó Laranja lá embaixo Até tem uma laranja lá embaixo Pra mostrar que caiu Quebrou a galha dela, ó Caiu Eu fiquei com tanta dó Tem tanta laranja Que desperdiçou desse pé aqui, ó Olha a cajamanga Pé do Lourenço aqui, ó Cajamanga Esse vento aí tá forte É, a ventania Foi de regaçar, né Lourenço Esse pé de... Olha, tem uma cajamanga Caiu ali, ó Esse pé de quincã Tava carregado Muita quincã Bonita mesmo Muita quincã Caiu tudo Acabei que eu não comi nenhuma Ele tava cheio de fruta Então O problema da irrigação automática É isso Como eu sei que tá irrigando Eu sei que tá tudo certinho Tá legal Eu não preciso me preocupar Eu evi Então eu subo aqui na laje poucas vezes Então fica complicado essa situação Porque Você acaba ficando Muito tranquilo em saber que tem irrigação automática E você Acaba não Não vindo muito cuidar das suas plantas, né Foi o que aconteceu muito comigo aqui Então muita fruta eu perdi Igual vocês viram lá O pé de carambola O chão cheio de fruta, né Que aí eu Em vez de eu vir todo dia na laje Eu acabo vindo uma vez por semana Por causa desse sistema Da irrigação automática Eu sei que as plantas estão bem Sei que ela está sendo molhada Então eu venho Uma vez na semana Que dá uma observada só Então eu estou pecando nisso aí Aí Esse tá O problema da irrigação automática Te deixa você tranquilo Não te faz ficar preocupado Então você acaba Tirando aquela necessidade de vir Todo dia Visto as plantas Então se vem uma vez por semana No máximo duas Então tem vezes que eu fico uma semana Sem subir na laje aqui, ó Agora é o horário de funcionamento Da irrigação Ele Funciona no timer, né Eu vou mostrar pra vocês Como que funciona aqui Na verdade Não vou mostrar nada, né Ele já funciona sozinho, ó Aqui tá a mangueira Do sistema De água que vem, né Já fica ligado direto lá Se vocês verem aqui, ó Tá ligado Certinho Aqui tem uma bombinha daquela De máquina de lavar, né Que você encontra em qualquer Qualquer local aí, ó Que vem de peça de máquina Você consegue encontrar Até lugar de esmanche Onde que a pessoa desmonta As máquinas É ferrovelho Essas coisas Agora eu acho que ela vai fazer A ligação aqui, ó Vamos observar Como que vai funcionar Água aí, ó Não sei se vocês conseguem ver Gotejando Aqui dá pra ver melhor Como que ela tá Já Mais forte aqui, ó Que ela dá Um pouquinho de ar também, né Aí tem que sair o ar Ela demora um pouquinho Olha aqui Então ela fica assim, ó Por 30 minutos É a quantidade exata Pra deixar a planta Totalmente irrigada Então Nesse funcionamento Ela liga sozinha Desliga sozinha, né Eu falei com vocês Se está no timer No timer Então é uma coisa Que eu não preciso nem me preocupar Eu volto e meia Vem aqui uma vez Ou outra na semana Só pra conferir Se tá tudo certinho, ó Que legal Aqui tem as As Estaquinhas, né Que legal Só vem só conferir Pra ver se não entupiu Se não tá entupido Nada E o restante Ela trabalha sozinha, ó Todas as plantas Tem um irrigadorzinho Pessoal Gente que tem planta Faz esse negócio Que meu pai fez Que essa planta Sempre vai estar Com água É, sempre irrigada, né Ajuda pra caramba Geralmente quando é Uma planta que bebe mais água Eu coloco Dois Desse daqui Três Eu faço Três furinhos E coloco, né Aí evita Todo O problema de Falta de irrigação, né Aqui, ó Sempre tô observando Eu só venho aqui Só pra observar Pra ver se tá molhando Certinho Não molhando Não tem mais problema E a Também deixar um esclarecimento Pessoal aí A gente não tem feito Mais vídeos Eu não tenho muito Me preocupado em Em aparecer Aqui na No canal Criar conteúdo Porque É uma coisa muito Desagradável, né A gente tem Mais de cem mil Seguidores aí Cria o conteúdo Faz vídeo E a maioria dos vídeos Não dá Mil visualizações Eu faço um vídeo aqui Com cem mil pessoas No canal O vídeo não atinge Setecentas visualizações Então é uma coisa que Decepciona muita gente E aí Eu vejo Centenas de Pessoas aí Na internet Criando conteúdos Mentirosos Não tem nada pra mostrar Na verdade Os caras Tem mais de milhões De seguidores Criam só mentiras O cara não tem Uma laje assim O cara não tem Uma planta cuidando Diariamente Vocês podem olhar Meus vídeos aí Procura quando o Lourenço Era pequeninho Né Lourenço Lourenço Desse tamanzinho aqui Vocês podem olhar lá Aqueles mesmo morango ali Só mudou de É da mesma Da mesma época Aqueles morangos ali São os morangos Que já cultivavam Naquela época Só foi crescendo Nascendo outros E eu continuo aí Há 3, 4 anos Com a mesma planta Cuidando Esses caras vão Na floricultura Pega uma planta Coloca lá Cheia Toda bonita Quando vai fazer um vídeo Na próxima semana Essa planta já não tá mais lá Assim é fácil Enganar as pessoas Então essas coisas Decepcionam muita gente Então você cria um conteúdo Falando a verdade Mostrando pras pessoas Como que é As dificuldades Seus trabalhos Pra ter Mas as pessoas querem ver Mágica Né Lourenço Por que você fez isso? Isso aqui é galho seco Tô tirando da planta Então eu deixo um abraço Pra todos vocês Tem que tirar Gente Tem que tirar galho seco Senão Acontece alguma coisa É Tem que cuidar das plantas É Muita gostosa É Lourenço tá se acabando Aqui na carambola Deixa um abraço Pra vocês aí Até o próximo vídeo Uma florzinha Da jabuticaba Saindo aqui E a gente Vai ficando por aqui Grande abraço Pessoal Tchau